Música Escrevemos um artigo que saiu agora ontem, né, sobre uma análise, analisando um pouco mais extensamente esse tema, colocamos, inclusive, anexamos os nossos requerimentos que já desde 2013 já havíamos solicitado em audiências públicas, informações para os órgãos, para a Casam, inclusive para a própria Florã, para a Prefeitura, quando respondem? Quando respondem, é uma resposta genérica, que aliás tem uma forma burocrática de responder, inclusive, né. Mesmo eu sou da oposição, mesmo os vereadores da situação também lamentam sobre o problema da Casam, da Celeste, que é uma lamura geral, né. Ou seja, nós da Câmara de Vereadores, avisados de denúncias, a gente não consegue ter um efeito de fiscalização efetiva, por isso que, no caso do nosso mandato em particular, com os vereadores, nós estamos recorrendo ao Ministério Público Direto, que é ótima obrigação da população como um todo, que é nossos parceiros, embora a gente saiba que a Justiça de Santa Catarina é muito complicada, ela tem uma, infelizmente, a Justiça com mais problemas no país, eu arrisco dizer isso, mas nós temos vários parceiros, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, que agora o próprio Valtrico vai receber a comunidade na segunda-feira agora, para tratar esse assunto da questão ambiental, e nós com ele já discutimos vários, que esse é o nome de rua, que é um problema sério, de gambiarra nessa ilha, sem planejamento algum. Agora, com relação, isso é que está acontecendo, o rei está nu, né. O rei está nu, várias vezes, ele, dessa vez, foi um absurdo, o Ministério Público pedir para abrir esse canal, né, e a natureza mostrou sabiamente de que abriu o canal, né, e o prefeito teve que recuar. Essa é uma situação, para mim, as mais incríveis. Bom, os prefeitos todos, as transgressões anteriores, há muitos anos, há décadas, repetem a mesma situação, são soluções paliativas, não se mexe em problema estrutural de fundo em vários campos da cidade, não há planejamento, é uma questão, eu sou arquiteto, professor da universidade, bom, agora me aposentei, mas eu sou voluntário, na questão do planejamento, é um problema muito antigo. É, olha aqui, lembra, dois anos atrás, foi problema da água. Lembra? Aquele drama da água. Aí resolveu um pouco a parte da água, agora é o esgoto. Daqui a pouco é o lixo. Sempre girando nesses três pontos, todo o tempo. Embora existe uma política nacional de saneamento, houve tardiamente uma conferência de saneamento. Agora, foi em outubro, se não me engano, participamos lá ativamente. Tá, tudo bem, são várias questões que foram levantadas, mas, efetivamente, a fiscalização é a lamura de sempre, não há. Mas não há um planejamento, convenhamos, no país inteiro, nessa orla catarinense, o modelo de ocupação, primeiro se ocupa, depois planejamento. Isso é um modelo, bom, a própria diretriz das comunitárias, das representantes do núcleo de gestor, já instalada em 2006, que agora, finalmente, o núcleo de gestor, para quem não sabe, vai ser, a primeira reunião vai ser agora quarta-feira, dia 21, já apontava que a questão das condicionantes ambientais, a primeira questão é respeitar a natureza, não só essas obras de infraestrutura, de engenharia, mas a própria profundidade da natureza. Os rios foram retificados, de uma forma vergonhosa, o rio Ratones, nós temos um modelo, todas as praias daquilitoral catarinense, um modelo que foi ocupado em cima das dunas, de qualquer jeito, entendeu? E agora nós estamos sofrendo as consequências, quer dizer, cada ano temos a explosão de um problema, certo? Que já é a morte, a morte dos rios já está anunciando o tempo. Tem problema estrutural de saneamento, que é as obras de engenharias, mesmo antes da engenharia, tem a questão dos rios que são assoreados permanentemente, que é o problema que nós já demandamos na Câmara de Vereadores, uma política de assoreamento. Nós temos um problema sério, que é esse, que eu acho que é o mais grave, que é a liberação de gabaritos, de explosão das edificações. E surge um plano diretor, com a atual Lei 482. Teve 600 emendas na Câmara, aquele fiasco que foi, se lembra, 2013, final de 2013, e nós tivemos a frente dessa luta com o Ministério Público, fomos a Porto Alegre denunciar lá, o prefeito no dia seguinte foi lá, e derrubou a medida judicial, aquilo foi uma coisa vergonhosa, com 600 emendas, que até hoje é um plano diretor, que é uma concha de retalho, que não é plano diretor, aquilo é um zoreamento que fizeram com várias emendas, sem nenhuma coerência entre si, sem nenhum estudo de impacto ambiental, sem nenhum estudo mais de capacidade de suporte, explodir isso aqui há muito tempo. Em 1985, o plano diretor, para essa região aqui, de Balneário, já apontava uma preocupação com o planejamento, que as creches tinham que ter, a cada 1,25 m, acesso ao mar, já colocava lá. Agora, em Carasveira, só em 1995 começou, olha lá, 10 anos depois, começaram as primeiras obras de infraestrutura, mas o modelo explodiu nos anos 80, está certo? Com o plano de Balneário, que era fragmentado, porque não tinha relação com o plano diretor do centro. De 97 veio, trocou para o centro. Aí ficou os Balneários, certo? Só agora, em 97, que fez uma articulação. E o atual, que tentou finalmente ver o município como um todo. Quando fez isso, que é uma grande oportunidade para nós, ver o conjunto da cidade e ter obras, já era tarde. E agora, perdemos uma oportunidade de ouro, que não foi um planejamento, foi uma concha de retalhos. Então, isso é grave, isso aqui, uma situação no país como um todo. Agora, infelizmente, vou ter que aprender dessa maneira, porque tem a cabeça na parede. E o prefeito, desculpe, mas o prefeito, nesse momento, já entra em uma faixa de improbidade administrativa. É isso que eu quero dizer aqui. Não tem outra palavra, desculpe, não tem outra palavra. A Casan é responsável? Sim. Nós temos que pegar a Casan. Mas quem é que contratou a Casan? É o prefeito, que é nosso representante. Pô, aqui mesmo, lembra, das várias conferências de serramento, desde 2000, desculpe, 2010, dizemos quantas conferências de serramento, ficava na frente, na mesa, a Casan, e a prefeitura nem aparecia. Ficava em silêncio, e ficava quieta. Quer dizer, quem é que manda? A Casan ou a prefeitura? Certo? E a Casan sabe que há esquemas, o governador, e nesse caso, que eu acho que é uma grande oportunidade, nós estamos perdendo, que o governador do mesmo partido, do senhor prefeito, o PSD, de fazer uma grande, inclusive na região metropolitana, que o PSD domina, é uma grande oportunidade de fazer um trabalho integrado, plano metropolitano, saneamento, e não é feito. A questão de fundo é a lógica imediata e imobiliária. Bom, se você pega qualquer apartamento, os caras disputam um centímetro quadrado, tá? Para ter uma ideia, se você aumenta uma circulação dentro do edifício, mesmo a Lepitifus, a beira Mar Norte, custa 2, 3 milhões, que não tem espaço para as crianças do suficiente, aquilo aí você vê a guerra dos mil metros centímetros quadrados. Então, você imagina fazer um projeto mais de fundo, uma qualidade de arquitetura decente, mesmo o pessoal de alta classe média que bota uma grana naquilo tudo, não tem espaço de lazer para as crianças, para os idosos, para o próprio, sem sair de casa, estou falando, tá? Os edifícios sofisticados. Agora, imagina uma cidade inteira, isso aí é granar, é dinheiro. Então, assim, de novo, você libera, explode o setor imobiliário na frente, depois vai atrás, vem a Kazan, a Celeste, tapando o buraco. Está invertido o modelo. Então, é isso que no fundo é granar. Por quê? Porque, claro, você bota o edifício, vende, tem um lucro imediato e é muito mais fácil com uma estrutura de fundo que é você ter, por exemplo, essa faixa aqui da Rio de Tavares que é vergonhoso, essa faixa aqui de 2,1, 1,2, tem três pistas que vem do Rio de Tavares para cá, para o Campeche, aquilo é uma tinha uma área de domínio já, pô, naquela época, quando o Gamba dessa projetou o oceano turístico para alta renda, tinha uma faixa grande, irresponsável, o autor das administrações, passou por hoje a gestão do Andrinos, a frente popular nessa parte do planejamento urbano ficou muito fraca, foi muito bom em todos os avanços, mas no plano diretor não avançou suficientemente e por ter as duas gestões da Angela Min que também deixou a coisa que é tão encarnado com o próprio setor do oligarco imobiliário e por ver as duas gestões do Dário Berger na mesma lógica e o atual continua, a mesma lógica de modelo, quer dizer, nós temos décadas de irresponsabilidade, por quê? Porque isso é muito dinheiro, muito, o planejamento urbano de fundo chegou tarde no Brasil na parte sanitária, a conferência de saneamento chegou em 2013, 2014, as primeiras conferências nacionais, mas o movimento popular levantou a secreção na pauta nacional, mas já nos anos, o quê? 2000 tardiu, já tinha três décadas de explosão imobiliária no país inteiro, então nós, a cidadania, reivindicamos há muitos anos, mas só se transformou em política efetiva, de nacional, que antes era fragmentado nos municípios, só agora a partir dos anos 2000, 2000 para cá, e aqui está pior, bom, isso aqui como aqui a questão, a moeda de ouro aqui é a questão da terra e a questão imobiliária, não sei se entendeu, comparo a Curitiba, há uma Curitiba diferente, mas Curitiba tem o setor industrial, tem o setor industrial que disputa com o setor imobiliário, eles precisam fluir as mercadorias, São Paulo também, então a planejamento das mercadorias para escoar a produção é central, senão não funciona, por isso que eles vão para cima, eles disputam com o setor imobiliário e o oligárquico que ganha dinheiro sem fazer nada, o caso da Ponto Coréu é escandaloso, gente, o que que fez, o que que fez a Próspera, o que que fez a Rantei, nada, o setor está sendo abandonado, hoje o setor não vale mais de 10 mil, o resto do metro quadrado, isso é escandaloso, então como é que é, os caras, é fácil de ganhar dinheiro, eu vim para cá, pega um terreno e fica esperando a valorização imobiliária, e quando vem, que é o setor de infraestrutura, o que que é isso, que é isso, aliás, já é comum da população dizer que não dá dinheiro o que está subterrâneo, então o que está explodindo é aquilo que nós negamos, botão baixo do tapete. Uma coisa também que é muito interessante que a gente vê na imprensa, as falas e tal, é colocar a culpa na população, que óbvio, muita gente pega e faz a ligação dos esgotos nas redes pluviais, isso a gente vê aqui no Campeste, toda hora o Ataíde está fechando o cano aqui. Isso, nosso fiscal, nosso fiscal. a população, ela também foi alfabetizada a esse tipo de coisa, quer dizer, o próprio Estado não alfabetiza a população com relação. perfeito. Então, exatamente, você já respondeu de novo. A tua pergunta responde. Exatamente isso, exatamente, porque essa é uma técnica do poder político de jogar o problema todo para a população, certo? Em todos os níveis, isso é comum. Mas ela também é reproduzida, ideologicamente. Eu acho que o Ataíde, que é o nosso grande fiscal dessa região, ele chegou no limite, deu, deu, vou ter que fechar, tem que tapar, tá? Porque isso vem uma conivência. Ah, qual é o mais fácil? Ah, joga no Rio, ou joga no Mangue, qualquer lugar. É mais fácil, porque ninguém vai reclamar mesmo, entendeu? Então, essa coisa que vai ser, agora nós todos estamos pagando a conta, mas mesmo assim, sinto muito, apesar disso, o responsável é o poder público, é o senhor prefeito, e com a casaca, tem que responder isso, isso é uma coisa de judicialização, tá certo? Então, agora, tem que fazer um plano estrutural de fundo e uma fiscalização, que não é só também os técnicos, agora o problema, nós temos poucos técnicos de fiscalização nisso, aliás, a falta de técnico, eu vou dizer aqui, não é um problema técnico, é político também, porque não interessa fiscalizar, porque tem uma retórica dos vereadores lá na Câmara, da situação, ah, e a fiscalização, isso é um lugar comum, viu? Mas isso aí é um clichê, porque na prática não interessa fiscalizar, ou seja, a não fiscalização, o não planejamento, é uma prática programada, entendeu? Quer dizer, por isso que a população tem que tomar as regras, pelo caso do, aqui do, do nosso, o nosso fiscal aqui, o Ataíde, que é um caso bem concretizado, e o caso a gente começa a ver, não é tão complicado, vai lá, fecha as troças, quer dizer, por que é tão complicado? Porque não tem gente, e não há vontade política para isso, tá? E um planejamento a longo prazo, numa obra que exige uma infraestrutura muito grande, a gente tem que denizar, e do Vieira, lá que eu faço parte do grupo de estudo da mobilidade urbana, nós vamos estudar, e do Vieira, que eles querem fazer um ponto de passagem ali para a Universidade de Norte e Sul, nós não queremos deixar passar, a comunidade é contra, aquilo ali tem que desapropriar, os caras foram construídos em cima das vias, da área de domínio, é a ruta, vale a mesma coisa, isso foi conivente, e como é que é? Ah, porque paga imposto, o cara paga IPTU, o esquema aqui, na eleição, sobre dar tantos votinhos, certo? Depois tem IPTU, tudo isso é moeda, que imediatamente elege toda essa gente que foi ao longo de décadas, e a população elegeu isso. E Lino, tu crês que é possível a partir de agora o que fazer com relação a isso? Porque agora está todo mundo gritando por conta dos turistas, que estão indo embora, e o dinheiro está indo embora também. Tu crês que é possível ainda resolver esses problemas? É, eu sou meio pessimista nisso, sinto muito, mas eu acho que essa ilha já está em, já está bastante coordenada. Se não fosse um movimento de resistência ambientalista, que já vem já der lutando, e tem vários movimentos aqui, isso aqui estaria pior. Mas eu tenho que ser otimista no ponto de vista da ação prática e política. Eu acho que nós temos que fazer uma grande fiscalização, tem que contratar muito mais fiscais, para isso, uma fiscalização comunitária direta, para isso. Nós temos que mudar os governantes, claro, porque não adianta. Porque essa oligarquia que se reproduz eternamente no poder, ela vai continuar assim, vai ser pior, vai explodir em algum momento, já começou a explodir, vai ser pior. Mas eu acredito, primeiro, na democracia eletiva, que possa mudar as pessoas que são, que reclamam sua cidadania, porque é o seguinte, o governo aqui, municipal, está aquém da população que veio para cá e da população local, que tem uma consciência política bastante avançada. não bate. Nós temos um governo, desculpe, de Sucupira, com uma cidadania bastante avançada em termos políticos. Entendeu? Uma defasagem. O pessoal vem de São Paulo, vem para cá, riu, pô, isso aqui é ecológico, meus amigos também, dos anos 70, chegaram aqui, pô, eu estou onde? Estou no Nordeste, desculpe falar no Nordeste, mas nós já chegamos aqui em Sucupira. Chegou aqui e está com Sucupira. Pô, esqueceram? Isso aqui, entendeu? Então, isso aqui parece uma cidade que não corresponde com o nível da cidadania. Então, nós temos que nivelar os representantes com a população que ela tem. A Universidade Federal, a maioria, metade dos estudantes estão, elegem fora, tem que votar para cá e votar aqui. Bom, outra é a representativa, que nós já estamos fazendo avançando bastante, que é o Núcleo Gestor, que conseguiu forçar o Dário a reconstruir o Núcleo Gestor. Esse prefeito tem que também voltar a reconstruir o Núcleo Gestor, que é o que tem os representantes das regiões. Então, eu acho que é a questão participativa e os conselhos. A outra é a rua, que é o caso do movimento do passe livre, que dá um belo exemplo. Tem que estar todo o tempo que o Bregito está na rua. Então, essas três combinações, entendeu? Elegem os representantes, que não basta, porque mesmo que sejam representantes da comunidade, o cara se acomoda, porque as forças políticas são muito grandes e econômicas. Depois tem os conselhos, muita gente não acredita nos conselhos, mas tem que apoiar nos conselhos para pressionar que a política seja efetiva no dia a dia. E as ruas têm que continuar, não tem jeito. E outra, democratização dos meios de comunicação, que você sabe, que aqui a Rádio Campeche é um belo exemplo, que a lei de comunicação nesse país é vergonhosa. Nós temos o PIG, que é o partido do monopólio, que tem desregulamentação econômica da imprensa. Só um detalhe, se me permite aqui, Elaine, com relação ao sistema, voltando ao sistema do esgotamento, só para dizer como essa coisa é bem infoclórica. Você tem, na primeira base, você tem o tratamento, a macasa, a macasa, tem que ter a casa, você tem ali a fossa, vai para o sumidor. Então, essa solução, se fosse bem feita, seria uma grande, mas isso aí não tem nem atenção para isso. Mas com uma relação alfélica, que é muito delicado, nessa ilha, não dá para ter a solução generalizada. Mas mesmo que ele conectasse a rede, a rede, quando tem rede, é um drama, que começou em 1995, já na zona de Carasveiras, onde a rede está em parte descoberta e em parte sendo descoberta. A rede, mesmo que conecta a rede, não conecta a estação. Entendeu? A estação do Carasveiras já estourou, tem que fazer uma outra estação. Entendeu como é que é? Então, isso tudo é planejamento, já tem que ser feito isso. Aí eles pensam no emissário, que são essas soluções mais antigas e mais tratadas. Exatamente, que a população do Campete resistiu e não permitiu que fizesse, foi um estudo mais profundo. E aí eu queria colocar para o último, tem que ter um seminário técnico, que a população já indicou, já em dois mil e dez, que é a universidade, nós temos duas grandes universidades aqui, cara, é uma vergonha isso, com os técnicos da Casan do segundo escalão para baixo, tá? Porque a Casan que aparece lá é o dirigente. Não, isso não queremos, queremos os técnicos da Casan, que muitos lá têm estudos valiosíssimos sobre isso, que são calados, não podem falar muitas vezes. Então, chamar todos os técnicos, a sociedade, fazer um grande seminário, que é o que é importante. Aqui o Campete já indicou essa direção para nós ter uma solução, não digo definitiva, mas, por exemplo, mais confiável, né? a médio e longo prazo.